Para substituir o açúcar por adoçante, você precisa de alguns ensinamentos, tá? Vamos falar de uns exemplos aqui para vocês. Açúcar por adoçante. E agora, como é que eu substituo? É possível eu ter um bolo sem glúten, sem leite e sem açúcar? Será macio, fofinho, perfeito? Sim, é possível. Mas essa substituição não é tão simples quanto algumas pessoas pensam. Muitos acreditam que basta trocar o açúcar por adoçante que vai conseguir um resultado macio, fofinho e estruturado do mesmo jeito que tem quando usa o açúcar. E não é assim que funciona. Porque aqui a gente tem funções diferentes. Vamos trabalhar nas funções primeiro? Qual é a função ou quais são as funções do açúcar na massa? Vamos lá, maciez. Estrutura Sabor, claro, né? Sabor Coloração Volume Umidade Funções do açúcar Olha o tanto E funções do adoçante? Quem é que chuta? Quais são as funções? Ou se existem várias funções no adoçante? O adoçante só tem uma função que é adotar. Adotar. Olha isso. Isso é interessante para vocês visualizarem. Que nem aqui funciona. Imagina no bolo. Imagina no pão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nós temos aqui pelo menos seis funções. Tem mais. Essas são as principais. Seis funções no açúcar e uma função no adoçante. Tem como dar certo essa substituição pura e simples? Não. Você não vai ter a mesma qualidade em um bolo que você troca o açúcar pro adoçante só. Sem mudar a receita. Certo. Já entendi as funções. Mas e agora? Como que eu substituo então? Se eu não posso fazer essa substituição simples aqui? Direta. Só isso não basta. Como que eu faço para ter um resultado macio, fofinho, estruturado se eu trocar o açúcar pro adoçante? Temos que fazer uma coisa importante aqui que é adequar a receita. Então você precisa adequar os ingredientes usados nessa receita no momento que você faz essa substituição do açúcar por adoçante. Adequando a receita. Por quê? Porque eu perco estrutura, eu perco umidade, eu perco maciez, eu perco coloração. Então o que eu tenho que fazer na minha receita para eu usar o adoçante e ter essas características? E aí vocês têm opções. Vocês podem ou deixa eu colocar aqui embaixo aumentar a quantidade de gordura vocês podem usar uma farinha rica em gorduras igual a gente estava falando na live de ontem ontem nós falamos sobre uma farinha sensacional que vocês podem usar para fazer essa troca. Então uma farinha rica em gorduras dá pra ver aqui, gente? Dá, né? Vou até aqui embaixo só. E proteínas Exemplo de farinha rica em gordura e proteína que a gente pode usar para estabilizar essa massa na hora que a gente troca o açúcar para adoçante. Farinha de grão de bico é uma opção farinha de linhaça é uma opção farinha de coco depende farinha de coco ajuda mas depende muito da receita farinha de amêndoas farinha de amendoim que já vão trazer mais gorduras e mais proteínas juntas então a gente consegue trazer mais umidade e maciez para essa receita É legal trazer, por exemplo a farinha de feijão branco a farinha de grão de bico para trazer estrutura porque eu tiro estrutura quando eu tiro açúcar Está vendo que tem estrutura aqui e aqui não tem? Então eu tiro estrutura da massa Trazer um pouquinho mais uma farinha rica em estrutura mas também que traga proteínas e gorduras é essencial para você ter um resultado mais macio e mais fofinho e estruturado sem açúcar tem uma aluna minha que ela não usa açúcar ela troca tudo por adoçante só que ela precisa readequar todas as receitas que ela faz porque o que tem açúcar e põe adoçante ela precisa mudar ali né? E aí uma pergunta que as pessoas me fazem é quais são os adoçantes melhores? Vou apagar, posso? Anotaram aluninhos? Brincadeira gente Quais são os melhores adoçantes? As melhores opções de adoçantes para a gente usar nas receitas sem glúten e sem leite vamos lá gente nossas receitas já são mais saudáveis concordam? Já são mais saudáveis não tem glúten não tem leite e aí o que que é legal? A gente continuar com essa receita saudável né? Então a gente usa pode usar um adoçante que eu recomendo que seja um adoçante natural por exemplo xilitol eritritol e estévia três adoçantes naturais que vocês podem usar nas receitas de vocês para manterem essa saúde na receita né? A gente sabe que os adoçantes artificiais tem estudos falando sobre alguns malefícios que eles podem trazer para a nossa saúde então se você quer tirar o açúcar você pode usar um adoçante natural ah não mas eu não quero tirar o açúcar eu queria usar somente um açúcar mais nutritivo ah vamos falar sobre essa substituição legal lembrei agora e vamos embora açúcar mais nutritivo qual que você usa Gabriela? Eu uso o demerara e mascavo vamos falar sobre eles demerara e mascavo esse aqui mascavo deixa sabor residual deixa coloração na massa mas você pode usar eu não quero usar açúcar branco eu não uso açúcar branco há muito muitos anos então você tem essas duas opções que são mais nutritivas ah mas eu quero usar outros tem outros tem tem o açúcar de coco tem o açúcar de maçã que são mais nutritivos tem um menor índice glicêmico como o de maçã aqui ele tem um menor índice glicêmico e você pode usar em substituição ao açúcar branco aqui vai precisar alterar a receita? não não vai precisar alterar a receita talvez você precise alterar alguma quantidade de açúcar mas a receita não aqui você precisa alterar a receita e você só consegue fazer essa substituição corretamente ter um resultado perfeito se você souber essas funções se você souber como alterar essa receita se não o seu resultado vai ficar ruim vai ficar seco vai ficar baixinho vai ficar branco é importante vocês entenderem a importância de conhecer os seus ingredientes de você conhecer o que você está fazendo para reduzir gastos eu quero trocar o açúcar com o adoçante só que esses adoçantes aqui eles não são mais baratos do que o açúcar eles são mais caros do que o açúcar tá? só para informar principalmente quanto esses açúcares mesmo sobre os açúcares mais nutritivos com exceção do de coco e do de maçã o demeralho e o mascavo esses aqui são mais caros os adoçantes são mais caros mas eu quero mesmo assim então você aprende a substituir gente quando você aprende a substituir você economiza por quê? porque você não erra a receita o melhor jeito de você gastar com seus preparos é errando as receitas ontem nós falamos sobre a farinha de amêndoas que ela é mais cara eu te mostrei como usar para você não gastar tanto dinheiro com essa farinha que ela não fica cara no todo quando você dilui na receita errar é que é caro comer coisa ruim seca, baixinha e dura é que é caro e aprendendo a substituir do jeito certo você troca uma farinha que é mais cara por uma farinha mais barata mas que vai manter essa maciez essa umidade substituição da farinha de amêndoas que a gente falou na live de ontem qual é a opção? mais barata farinha de amendoim farinha de castanha de caju é mais barata do que farinha de amêndoas por que que eu posso substituir a farinha de amêndoas por farinha de amendoim por que primeiro elas estão no mesmo grupo lembra? o grupo da farinha de amêndoas que eu falei ontem quem é que lembra aí qual é o grupo da farinha de amêndoas? fala aí que eu vou beber água a que grupo pertence de farinhas a farinha de amêndoas? vamos lá gente perguntinha de prova só quero ver se vocês estão lembrando porque essas informações aqui são importantes é importante que vocês anotem porque nem tudo a gente lembra de cabeça isso é importante bora lá nada? não lembram? qual é o grupo que pertence a farinha de amêndoas? arrasou Raquel a Raquel está prestando atenção muito bom gente a farinha de amêndoas pertence ao grupo de proteicas ao grupo de farinhas proteicas logo eu só posso substituir essa farinha por outra que pertence a este mesmo grupo farinha de amendoim pertence ao mesmo grupo de farinha de amêndoas então eu posso usar a farinha de amendoim para substituir a farinha de amêndoas ela tem um teor muito parecido de gordura proteína vai trazer as mesmas funções umidade maciez então sim eu posso fazer essa substituição e a farinha de amendoim é muito mais barata que a farinha de amêndoas que a farinha de amêndoas vai ser que as mor veurem e a farinha de amêndoas não 쉬am provavelmente mas resultante tem